Oi gente linda Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, tá bom? Minuto, começa nesse vídeozinho agora, Núdia, são 7h15 Vai, explique aí o vídeo, vai, explique Eu não sei qual é o vídeo, eu sei, eu acho que é o vídeo de caixinha à noite Meninas, ó, resolvi começar um vlogzinho aqui pra vocês, tá? Hoje é... Olha o Micael, mãe, mostra Segunda-feira Toda minha roupa Hoje é segunda-feira, não gravei nada durante o dia Nem ia gravar nada hoje, sabe? Porque eu tenho, né, uns... Dois vídeos, eu acho, dois ou três vídeos aqui É... já... editado E... já tá programado Mas, assim, sabe? Vou gravar agora, Núdia Porque eu tô com uma peitinha Vai gravar o quê? Ô, Mica, para com isso Meninas, ó, vocês estão vendo aqui a testa de Mica? Ô, Mica, mostra pras meninas Olha, olha pra cá Mica, olha pra aqui Meninas, olha só a testa de Mica ali Já vai até ser mais Aqui, mãe, não deixa eu tocar Tô puxando a bochecha dela Não, solta aqui pra me mostrar Solta, olha Aqui, ó, meninas, aqui em cima Ela não deixa eu mostrar Ela caiu e relou a testa Mas... mas você, Mica, não tinha a gente que ela morreu, né, mãe? Porque saiu do grosso Caiu e saiu do grosso Olha Rua, Jafa Mas chorou Mas chorou Chorou tanto, meninas Que vocês nem imaginam Agora todo mundo, gente Acha que foi a minha culpa É, porque você tava ali E não olhou ela, né? Eu tava aqui fechando uma encomenda com a menina Falou que a menina não precisa Ela é só fechando uma encomenda com ela Mas eu não sabia que ele vai dar uma culpa Enfim, já confessei Eu já caio, né? Então... Meninas, hoje eu vou fazer a noite do hambúrguer Uh! E eu vou experimentar Me... Tu nunca come esse hambúrguer Só que... Tem umas coisinhas pra fazer aqui em casa A vó da mãe, Micaela Me quer sair Foi jogar bola com os colegas dele Aí quando ele chegar Eu vou preparar Quando ele chegar A gente come Olha Que brabeza é essa? Olha as meninas Tinha olhando assim Quando a gente chegar Quando ele chegar A gente come o hambúrguer Tá? Então eu vou mostrar tudo pra vocês Hambúrguer simples, tá gente? Eu não comprei mussarelo Não comprei nada Então é coisa simples Tomate, cebola, alface e tal Hambúrguer, pano Então meninas O que eu vou fazer agora Eu vou tentar água Pra dar um banho Micaela Ela Tomou um banho agora à noite Né? Porque é porque ela dorme Ela tomou uma madeira de mingau Nesse instante Agora eu vou esquentar água Vou guardar uns pratinhos Que tem ali na pia Não, mamãe, deixa aí, viu? E tô pensando Não tem umas roupinhas ali Que eu tirei agora Tarde do varal Porque ontem choveu, gente E foi frio Então não secou nada Então acho que eu vou trobar Umas roupinhas que tem ali Então deixa pra amanhã Não sei Se eu fizer a mostro pra vocês Já vai cinco minutos Tem meninos reclamando Vocês sabem que eu falo demais Em alguns vídeos Mas a gente quer Porque tem que contar as coisas Que é que eu vou fazer E o que aconteceu Olha isso, olha só E essa gente grande Sentada no braço do sofá Vem cá Então Quem quer tomar banho? Gente, eu não soube que Você vai dar banho não? Ai, meu Deus Fala sério Então Eu vou dar banho em Micaela Deixa que eu tiver dado Um banho em Micaela Eu venho aqui E falo com vocês Tá bom? Mas água quente Ah, eu vim de até gosto Mas, gente Gelado, gente A noite tá um dia gelado, gente É, a noite ninguém merece, né? E daqui a pouco eu volto, tá, meninas? Não tem Uma peteca Mais gostosinha do que é essa Não tem Não tem Você tem, eu Você tadinha, mamãe Ô, gente Você tadinha Eu, quer dizer Eu tenho Eu tô lendo Eu tô lendo Um livro aqui Um livro da Bíblia Aqui, ó Ó Ó Bíblia Grandes histórias Tá vendo, meninas? Ela ama ver essa Bíblia, gente Por ela ficar olhando o dia todinho Ó Ó, ela tá até rasgada aqui Tanto que ela olha É historinhas bíblicas, ó Com ilustrações Todas as histórias bíblicas tem nesse livro Os 10 mandamentos O início Como começou o mundo Tem tudo, ó Tem um monte, tá vendo? Mãe São São Ruth, Saúda Vim Faz tempo Não lembro não, mãe Bora tomar banho? Tira da boca É Quer tomar banho, né? Olha essa roupa, gente Só que é só um pouco só Coisa mesmo O que é que é? É Tem que ficar assim Tem que ficar um 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 Não Né? Um Não, gente É Tá Deixa eu dar um banho Micaela agora A água já esquentou Já vou dar um banho nela Deixa eu dar um banho Deixa eu vestir a roupa Tá Tchau 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 Eu tava fazendo Fazendo Trocando roupa em mica Aí chegou uma menina Pra imprimir umas coisinhas Ali Aí eu Tive que parar aqui E imprimir Agora eu vou guardar Esses pratos aqui Rapidinho Só tem essa obra de arte Aqui pra me guardar E vou começar a assar o hamburguer É oito e quinze Se não me engano Aí tá Aperta aqui no pudom E daqui a pouco Eu meio que já chega Então já quer tá com tudo Cortando Plantação E tal Tá bom, meninas Então eu vou Guardar E vou assar o hamburguer Tá Meu corpo saiu Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar Nas águas do teu amor Me purifica Eu quero ser rico Como na mão No seu poder Eu quero ser rico Eu quero ser rico Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto